Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar a edição número 27 de outubro de 1962 da nossa querida revista 4 rodas. Outubro de 62, número 27, com essa capa linda, brasileiros de ponta a ponta, é o Ilha 63, o DNR esbanja bilhões. Vamos lá, tentar não prolongar o vídeo, seguindo com o meu projeto aqui de mostrar um pouco da nossa querida revista 4 rodas, nesse ano de 2020 que ela está completando 60 anos. Uma forma de deixar a memória dessa revista eternizada aqui no YouTube é o que me motivou a seguir com esse projeto. Agradecer aqui aos meus amigos Hernani, William, William do canal aqui no YouTube Alterino, que mostra em detalhes sua coleção incrível de revista Panoramas. E o Hernani que tem uma conta no Instagram, arroba capas 4 rodas, cara especialista em revista 4 rodas, colecionador, muitas revistas, tem todas as revistas, muito bacana a coleção dele. E eu estou tentando, na medida do possível, mostrar todas as edições aqui em detalhes, folheando elas, mostrando as matérias, o mapa desse mês é Rio de Janeiro, sair da Guanabara, até a Bahia, aqui ó, Salvador, tentar mostrar, caso alguém tenha algum interesse em uma matéria específica, entre em contato comigo, no arroba garagem do Chico no Instagram, tem o maior prazer de tirar uma foto, comentar sobre alguma determinada matéria, de algum determinado ano, enfim, fazer esse trabalho de pesquisa, pra quem tiver interesse. Autos vão para a janela, bem legal, né? A revista foi ganhando corpo, foi ganhando quantidade maior de matérias aqui com o tempo, automóveis também nossos, projetos nacionais, aqui ó, a Aeroíris 2600, lindo, né? Esse trabalho de engenharia e desenvolvimento é sensacional, eu sou apaixonado por isso, bem bacana mesmo, né? Antigamente ainda o trabalho desenvolvimento de engenharia era tudo artesanal, né? Bem legal mesmo, bem legal, isso que motiva bastante. Serralharia moderna, aos domingos, carros de facebo, essa propaganda da Cone é sensacional, né? Ó, bem legal mesmo. Coralite, tá aí pessoal, propaganda linda da Gordini. Se gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e siga no Instagram, propaganda do Chico. Até o próximo, valeu!